E aí, estão prontos? Estamos! Ah, vamos ver a família mais uma vez, né? Vamos! Família do Kleber, cadê? Aê! Olha lá! Passou dois dias, pessoal, tomara! Aê, Marcelo! Ah, tá na área, Gustavo! Kleber, sua mãe chorou pra caramba vendo você chorar. Faz parte, brother, isso daí desse programa aqui. Ó! Ó, no meu modo de vista também acho que faz parte. É isso aí. Agora, os amigos e a irmã do Serginho! Olá! Brasil! Vai, Serginho! Vai, Serginho! Boa, todo mundo! Olha o Anderson! Olha o ligão! Ai, meu Deus! Caraca, acredito! Serginho! Fala, velho! Você quase foi eliminado ali nas primeiras semanas e quase que foi excluído do país, né? Foi o drama da vida real que entrou aqui no nosso reality show. Depois disso, você assumiu uma espécie de liderança natural. Todos reconheceram em você um líder da casa. Tanto que você não foi ao Paredão nenhuma vez. Quando tinha alguma coisa fora da ordem, você era chamado. E aí você foi para o Paredão ali na última chance para poupar a Vanessa, né? Mas e eu, então? É. Kleber, você... Você pega a sua mala, dá um beijo na Maria Eugênia, leva a sua mala para dentro porque o eliminado foi o Sérgio. Sérgio... Para, galera! Sérgio, você foi excluído com 52% dos votos. O Kleber recebeu 48%. Uma diferença muito pequena. Foi bacana. Então, Sérgio, pode se despedir. A gente está esperando você aqui fora. Valeu, velho. Ei, calma, velho. Galera. Calma, rapaz. Eu sou assim, bro. Calma, rapaz. O meu Maria Eugênia foi embora aqui. Mas eu sou assim, velho. Dois dias, viu, Sérgio? Coragem aí, hein, galera, hein? Dois dias, Pai Céu. Tá? Perfeito. Beijo. Eu tenho um sérgio. Ah, garoto. Dá um abraço na minha mãe, né, velho. Tá? Dá um abraço na minha mãe, né, que... Eu gosto muito de você, né? Você é irmão meu aqui, viu? A gente vai se ver muito. Calma, faltam só dois dias, tá?